Ele fala com os deus. Do que se precisa? Ufa, fica onde você tá. O calor da fornalha é algo terrível. Eu não me importo de jogar algumas rodadas de Gwent. Eu não me importo de jogar. 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 Vai ficar muito tempo? Eu não me importo de jogar. Eu não me importo de jogar.